Eu já tentei tudo, fiz cada absurdo e nada valeu, de nada resolveu Te apaguei da memória, mas a saudade teimosa insiste em te trazer de volta Mas o que eu vou fazer, se eu só quero saber de você? Te bloqueei, desbloqueei, já te excluí, te adicionei Eu te ganhei, eu te perdi, mas eu nunca te esqueci Te esqueci, mas eu nunca te esqueci Eu te bloqueei, desbloqueei, já te excluí, te adicionei Eu te ganhei, eu te perdi, mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Eu já tentei tudo, fiz cada absurdo e nada valeu De nada resolveu Eu te apaguei da memória, mas a saudade teimosa insiste em te trazer de volta Mas o que eu vou fazer, se eu só quero saber de você? Vai! Te bloqueei, desbloqueei, já te excluí, já te chamei Eu te ganhei, eu te perdi, mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Te bloqueei, desbloqueei, já te excluí, te adicionei Eu te ganhei, eu te perdi, mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora